É basicamente um livrão isso aqui, gente. Mas não recomendo jogar isso aqui na cabeça de ninguém, tá? Sim, ele conseguiu. Ele vai ter um vídeo só pra ele aqui. Olá, meu pequeno gafanhoto. Pra você que não me conhece, prazer. Meu nome é Isabela, mas eu sei que você não veio aqui por mim, né? Então... Bora falar sobre o bonitinho. Antes de eu mostrar ele, vou contar uma história aqui de como que eu encontrei ele. Pra caso você também queira comprar também e mostrar tudo certinho qual é o lápis e marca que tem ele, beleza? Pra começar, quem já me segue nas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui do lado, é claro, já conhece esse estojo. Que eu mostro ele direto lá, gente. Pra você que tá caindo aqui de praquedas e vir pelo título, aqui no YouTube já tinha postado um vídeo, um shot inclusivo dele. Que assim, eu vou deixar o shot falar no começo pra vocês. Se liguei nisso aqui. Vocês tão vendo essa pilha de lápis aqui? Eu comprei um estojo que dá pra colocar tudo isso aqui. Parece loucura que eu tô falando, mas sim! Isso realmente foi possível! Não, não, não. Se liguei nisso aqui. Só pra vocês terem uma noção. Tem uma caixa de seis cores. Uma caixa de 18. Três caixas de 12. Uma caixa de 50. E uma caixa de 100 lápis. Tudo dentro desse estojo. Tipo assim, ele não é um estojo. Ele é o estojo! Melhor que eu grava sair sendo a paradona aqui, só imaginando o vídeo, velho. Mas como vocês viram nesse vídeo, eu tinha aquele bando de caixa de lápis, assim, aqui em casa. Só que todas ficavam na caixa mesmo e eu guardava na gaveta. Só que assim, gente, eu não achava nada prático. Porque quando eu queria uma cor, eu tinha que pegar assim, abrir, pegar, tirar. Do que, sei lá, colocar nos estojos que era bem mais prático, que tava tudo junto e pintar lá o desenho, né? Pra você que não fez a conta, enquanto eu falava a quantidade de lápis que tinha nessa foto aqui, tem mais de 200 lápis. Tem todas essas caixas que eu mostrei aqui. Mas a minha primeira ideia era comprar um estojo daquele do BTS, que tem aqueles bichinhos. Porque eu achei barato na Shopee e eu pensava em colocar em cada um dentro de cada bichinho, uma cor. Tipo, ah, aqui só lápis azul, aqui só lápis amarelo, aqui só lápis verde. Eu ia ter, tipo assim, uns, sei lá, 8, 7 estojos, assim, largados pela casa. Só que assim, nada prático pra não pensar, né? Porque, ai, vou pegar, ai, preciso da cor amarela, preciso da cor não sei o quê. Aí eu tenho que pegar uns 300 mil estojos e botar na minha mesa, que nem tem espaço direito. Mas enfim, decidi não comprar esse do estojo e queria um estojo grande. E um estojo prático, profissional, né? Porque tem aqueles estojos que tem, você coloca assim, que fica tudo do ladinho do outro, que eu acho mais prático. Eu queria um desse, né, gente? Até porque a maior parte dos lápis que eu tenho é da Soft. E pra quem não sabe, esse lápis aqui é da Faber-Castell. E ele, gente, é todo preto, só a pontinha dele que mostra a cor. E eu queria um lápis de lado porque, se eu comprasse um estojo, eu teria que puxar pra ver o bumbum, ah, essa é cortana. Eu acho que não seria muito prático, então eu queria um estojo de ladinho, assim. O problema é que o estojo não é tão barato assim, não. Mas pra nossa sorte tem a bonita da Shopee e da Shopee, que nos ajuda, né? Cacei, cacei, cacei. E eu não sei até agora como, mas do nada apareceu este bonitinho. Eu não sei se ele tá esgotado, ou do tipo, porque às vezes ele esgota, às vezes volta. Então, vou botar a foto aqui. Mas eu achei este bonitinho. E, gente, foi amor à primeira vista. E me apaixonei. Até ver o preço. Ai, eu já fiquei, ah, o amor às vezes é cego. Só que eu pensei assim, será que eu compro, será que eu não compro? Eu não sei. Só que uma dica antes de você comprar qualquer coisa, sempre olhe os comentários, sempre olhe a descrição de tudo, tá? Porque depois que você compra, você reclama, ah, não veio do jeito que eu queria. Porque você não leva a descrição, porque na descrição tava lá, tá? Mas tem uns que engana também, tá? Tem uns que engana. Posso falar isso do meu panda, né? Do Tony Red, né? Gente, releva essa história. Ele é bem amado. Decidi olhar os comentários e, pra minha sorte, só tinha quatro comentários. E dois dele tinham fotos de como seria esse estojo. Um veio com uma foto, né? Como tava postando. E outro veio quebrado. E aí eu já fiquei com medo. Porque, tipo, ele quebrou. E, tipo, se ele quebrar aquela parte lá de cima, ele fica... Porque ele é dobrado mesmo, gente. Porque ele não é tecido. Ele não é maleável, né? E aí eu já fiquei, ah, se meu tiver quebrado. Aí a gente já fica como assim, ó. Arrisco, não arrisco, arrisco, não arrisco. Decidi arriscar. Ui, meti o louco. Peguei a cor que eu queria, que era verde e água. Eu tava entre verde e água e lilás, que é as cores que eu mais gosto. E, tipo, todas as cores eram lindas. Só que eu queria um combinado com o meu quarto. Porque o meu quarto tem bastante coisa verde e água. Então eu peguei verde e água mesmo. E, pra minha sorte, ele não veio quebrado. E ele está ali na minha cama. Pera aí que eu vou pegar. E ele está aqui. Olha o tamanho disso. Mano, assim, gente, como eu não estudo mais, só fico em casa. Isso aqui é pra desenhos, trabalho que eu faço. Tá ótimo, porque isso aqui pra escola não ia dar certo, não. Mostrar ele em relação à minha cabeça, pra vocês terem uma noção. Então, assim, já avisando também. Se você for comprar, não dá muito pra levar pra sua escola. Ou porque, assim, ou você leva ele, ou você não leva caderno nem mochila. Não, porque, sério, imagina lá na escola. Isso é belo, você pode me emprestar um lápis? Claro, claro. Deixa eu só pegar o meu estojo. Bora lá mostrar o bonitinho. Gente, ele veio certinho. Sem dobradura, sem risco, sem nada. Olha! Olha isso! Olha! Parece uma chapa de pão, né? Parece que eu vou fazer um sanduíche. Mas ele veio desse jeito aqui. Eu pedi a cor verde, como eu falei, né? Ele veio certinho, um verde muito bonito. E ele vem com essa parte que eu coloco aqui dentro. Mas ele vem com essa parte aqui, que é tipo uma bolsa. Uma bolsa mesmo, tá? Como eu falei, se você for levar ele pra escola, você não leva caderno nem mochila. Mas, ó, tem como levar ele com mochila. Ó. Aí. Prático. Aí você bota uma folhinha aqui dentro, pronto. Tá pronto. E, gente, ele não é pesado. Mas não recomendo jogar isso aqui na cabeça de ninguém, tá? Agora, bora lá mostrar como ele funciona. Primeiramente, você vai abrir aqui e abrir aqui e abrir aqui e abrir aqui. E aí você vai abrindo tudo. Depois de aberto, você vai fazer isso aqui e você vai ouvir os anjos. É basicamente um livrão isso aqui, gente. E pra quem tava se perguntando quantos lápis tem aqui, pelas contas do pessoal, aqui tem 210 lápis. Nesse sanduichão aqui, subway de sanduíche. Tem 210 lápis. Mas vale super a pena, tá? Os lápis que eu tenho aqui são esses da Soft da Faber Castel, que eu tenho a versão de 100 cores e a versão de 50. Que são todos esses pretinhos. Eles estão tudo misturados na versão de 150, tanto que tem duas cores, às vezes, igualzinho, né? Porque vem um na 50 e outro na 100. E todas as pontas dele estão apontadas. Tirando algumas que eu usei recentemente. Mas, ó, eu deixo tudo apontadinho, gente. Ó, eu tentei botar numa ordem de sequência de cores pra ficar mais prático, né? Tentei fazer uma sequência porque, assim, eles não vêm muito na ordem. Então eu fui colocando o que eu achava e o que seria, sabe? E desse lápis aqui, independente se você comprar de 50 ou 100 ou até mesmo de 24, eles são a mesma coisa, claro que só a quantidade de cor que vai diferenciar. Só que a de 100, ela vem com esses números que eu não sei exatamente pra que que serve. E nem sei exatamente a ordem porque é uma ordem totalmente diferente. Então, eu só deixo aqui mesmo. Depois do soft que pega basicamente mais da metade do meu estojo, né? Que eles são 150 cores. Eu coloquei os metálicos aqui do lado. Os metálicos, como você pode ver, eles ainda estão completinhos porque não são cores que eu uso muito não, gente. E esses daqui são da marca da Trix. Que, assim, é uma marca que eu até gosto, mas não muito. Então, ele fica mais... Meu Deus! Eu não gosto, mas não quis agredir também, não. É, mas não podemos falar que ele não é resistente, né? Porque ele acabou de cair de um penhasco aqui e tá inteirinho. Mas o metálico que tem aqui, esses são da Trix. E esses daqui são da Faber-Castell. Já essa última parte é a parte que eu acho mais bonita porque ela é super colorida, gente. Eu sou apaixonada nesse último lado. Porém, são os lápis que eu menos uso. E desse lado aqui tem alguns tons pastel, ainda soft, que eu deixei aqui do lado separado. E aqui tem as cores neon, com alguns pastelzinhos também. Gente, eu acho tão bonita essas cores. Problema que eu nunca sei onde usar no mesmo desenho. Daí eu não uso tanto. E aqui tem também da Faber-Castell e da Trix, tudo misturado, tá? Do último lado, a gente tem tons de pele, que foi a melhor coisa que eu comprei na minha vida. Que é comprar lápis tons de pele, gente. Que ajuda muito. Eu queria muito comprar o soft de tons de pele, mas esse da Trix eu acho muito bom. E eles estão inteirinho, então não vou comprar por enquanto. E eu deixei eles na ordem do que vem, porque eles também são numerados. Eles têm 12 cores e eu deixei na ordem das cores. E da última parte fica aqui os tons de pastel também da Trix, né? Porque eu não gosto de misturar os outros lápis. E aqui fica um prateado e um dourado só pra, né? Gente, olha que bonito que fica. Pra ajudar vocês, deixei a fotinha de cada lápis que eu mostrei aqui na hora. Caso você se interesse pra comprar algum, né? Eu recomendo muito o soft, gente. Não é querendo puxar saco nem nada, eu não sou patrocinada. Mas realmente, o soft é um lápis muito bom. Mas assim, você também pode comprar da Maped, da Molin, que são lápis bons e baratos. O soft é porque é uma questão mais de tipo, quando você já é mais prático, quando você já tem mais habilidade. Porque realmente não é um lápis tão barato assim, né? Até porque se você já comprar esse estojo, já, já, já foi um monte. E é claro que pra todos os lapisinhos estarem todo apontado, bonitinho aqui, eu também comprei já numa época um apontador elétrico. Porque assim, todo artista sempre que estava apontado é elétrico. E eu decidi comprar. Pra quê? Porque eu tenho um monte. Mas comprei, gente. Vou até fazer um bônus e fazer uma propaganda e mostrar ele aqui pra vocês, ó. É só você encaixar aqui e bater como se fosse um liquidificador, ó. E sim, gente, ele fica girando. Mas você tem que segurar. Espera aí que tá escorregado! Vamos ver se aqui fica melhor. Eu recomendo fazer isso com as duas mãos, porque... Não deu muito certo essa propaganda. Mas só pra apontador não ficar com uma fama ruim, ele tem duas entradas. Pra lápis comum, né? E um pra lápis maior, que você levanta essa bundinha e coloca o lápis, tá? Não é pra você enfiar o dedo, tá? Pelo amor de Deus. Só que toda vez que você abre isso aqui, ele não funciona quando você vai apontar. E é pra você abrir isso aqui pra limpar ele, né, gente? Porque, né... Ah, e ele funciona com quatro pilhas. Então, se você vai comprar, já compra as pilhas, tá? Porque não vem, não. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e terem conhecido o meu super estojo. Se vocês querem ver mais desse bonitinho, utilizando as cores, mostrando como que é, vou deixar nas minhas redes sociais aqui do lado. Não esquece de ir lá seguir. E não esquece de dar like nesse vídeo também, tá? Porque, ó... Ele se apresentou. Ele tava todo tímido, coitado. Eu convenci ele a vir aqui. E se você quer ver mais algum dos meus materiais, pegar uma dica do que comprar. Tudo aqui no corredor, né? Alugar um triplex aqui, vai ficar aqui. Eu fiz um vídeo mostrando ele completinho em duas partes, que eu vou deixar aqui no final do vídeo pra você ir lá assistir, beleza? Então vai lá conhecer os outros amiguinhos desse querido parentesco aqui da galera, nossa família grande, beleza? Um beijo. Não esquece o like. E tchau! 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 Tchau!